O tempo passou tão depressa que nenhum de nós dois percebeu O nosso amor tão antigo de repente desapareceu Cada um pro seu lado o destino assim escondeu Hoje nos braços de outro eu sei que você já me esqueceu Hoje nos braços de outro eu sei que você já me esqueceu Nossos momentos, nossa alegria Felicidade, que bom seria Se eu pudesse outra vez nos teus braços te encontrar Pra matar meu desejo, milhões de beijos eu ia te dar Se eu pudesse outra vez nos teus braços te encontrar Pra matar meu desejo, milhões de beijos eu ia me dar O tempo passou tão depressa que nenhum de nós dois percebeu O nosso amor tão antigo de repente desapareceu Cada um pro seu lado o destino assim escondeu Hoje nos braços de outro eu sei que você já me esqueceu Hoje nos braços de outro eu sei que você já me esqueceu Nossos momentos, nossa alegria Nossos momentos, nossa alegria Felicidade, que bom seria Se eu pudesse outra vez nos teus braços te encontrar Pra matar meu desejo, milhões de beijos eu ia te dar Se eu pudesse outra vez nos teus braços te encontrar Pra matar meu desejo, milhões de beijos eu ia te dar Pra matar meu desejo, milhões de beijos eu ia te dar